Há mais de cinco anos, mãe espera pela responsabilização dos acusados de assassinarem o filho aqui em Itu. Crime chocou a cidade na época e os suspeitos indiciados pela polícia estão soltos. Veja. Em março de 2015, o bairro Penha de França, região do Pirapitingui, amanhecia com a notícia de um crime brutal. Um jovem de 21 anos tinha sido assassinado com 17 facadas dentro da própria casa. No quarto, indícios de luta corporal. A rotina era quase sempre a mesma. Saía pela manhã, passava na casa da sogra, a quem ele considerava como uma segunda mãe para tomar café da manhã. A família estranhou porque André não apareceu neste dia. As mensagens não chegavam. Ligações iam direto para a caixa postal. E ele também não foi ao mercado onde trabalhava como açougueiro. Quando vieram procurá-lo, o encontraram caído, já sem vida e o quarto cheio de sangue. A própria mãe foi quem prestou os primeiros socorros, mas já era tarde. André praticamente sangrou até morrer. A polícia civil de Itu resolveu o caso, indiciou e pediu a prisão temporária de oito suspeitos. Uma ex-namorada seria a principal mentora, juntos de alguns familiares. A mãe, o padrasto, o irmão e o, na época, novo namorado. Outros três amigos do casal também foram apontados pela polícia como envolvidos no homicídio. O inquérito policial foi encerrado no ano passado. É longo, complexo e cheio de detalhes. Para a polícia, a principal motivação do assassinato foi o fato da ex-namorada não aceitar o término do relacionamento. A família relatou ter recebido diversas ameaças, que chegaram a atingir também a nova namorada de André. Oito pessoas chegaram a ser presas temporariamente, amando da justiça. Mas a validade da prisão acabou e agora estão todas nas ruas. O caso corre em sigilo na primeira vara criminal de Itu. Para a família, enquanto o julgamento não acontece, sobram as lembranças e o desejo pela responsabilização dos envolvidos no crime. Eu conversei com a mãe e o irmão de André. Aqui, emoção é o que não falta. Porque está sendo muito duro para mim. Eu não tenho mais nem o que. Sabe, tem dia que eu não tenho vontade de alimentar, tem dia que eu não tenho vontade. Entendeu? E está sendo muito duro para mim. Como mãe, está sendo muito duro. Isso foi tirado um pedaço de dentro de mim. Você entendeu? Um pedaço. Um pedaço. O irmão ainda conta que André trabalhava, não se envolvia com coisas erradas e ainda era querido por vizinhos da rua. E ele era muito amoroso, muito carinhoso mesmo, tanto com a família, com os amigos, todo mundo gostava dele. Então a gente até às vezes se surpreende, tipo, de ter muita gente, sabe, envolvida nisso, porque ele era uma pessoa muito querida. Faz muita falta, muita falta. Além de irmão, amigo, a gente batia muito papo, conversava bastante mesmo. Ele vinha aqui, porque minha sobrinha tinha cinco filhos, seis filhos, então ele vinha aqui, quando minha sobrinha morava aqui, que agora estão todos moços. Vinha aqui brincar com a criançada aqui. Então, a gente sente muito, né, mãe? Porque a gente cuidava dele aqui, bastante tempo. Brincava junto com ele. Até eu também brinquei junto com ele, né, depois de grande, que a gente vai brincar, né. É só isso aí. É, a ITV acompanhou esse caso pelos cinco anos e continuará acompanhando até o fim.